Cálculo estequiométrico Cálculo estequiométrico De um lado, dois nitrogênios Do outro, um De um lado, dois hidrogênios Do outro, três Não, pode estar, não está balanceado Bom, põe o número um aqui Para que eu tenha um nitrogênio desse lado Põe o meio Meio vezes dois, um Aqui eu tenho três H's Para que eu tenha três H's aqui Três sobre dois Vezes dois, três Beleza, balanceei Tá certo, mas não estou com os menores números inteiros Nesse caso, eu multiplico tudo por dois Assim fica Um N2, três H2 E duas amônias Isso me dá a proporção Olha só Um mol de N2 está para três mols de H2 Que assim serão formados dois mols de NH3 Belezinha? Bom, só que para nós conseguirmos fazer os cálculos Eu preciso que você entenda balanceamento Então eu vou falar aqui rapidinho Como você pode balancear uma reação Esse método é chamado método das tentativas Esse método balanceia inúmeros tipos de reações Só que algumas de oxirredução Não saem por esse método Depois a gente vai falar de reações de oxirredução Numa próxima aula Beleza? Bom, como funciona esse método? Você coloca o número 1 Na fórmula que tem os maiores índices Depois você acerta metal Depois a metal Depois no fim hidrogênio e oxigênio Por exemplo Tem essa reação Essa fórmula aqui É a que tem os maiores índices Põe o número 1 na frente Olha só Tenho três cálcios Por que eu comecei pelo cálcio dessa fórmula? Porque o cálcio é o meu metal Três cálcios de um lado Três do outro Beleza? Agora eu vou para o ametal Fósforo Oxigênio e hidrogênio são ametais Mas deixa para o fim Fósforo Dois fósforos de um lado Dois do outro Beleza Agora acerta H Dois vezes três Seis Dois vezes três Seis Doze hidrogênios Para que eu tenha doze hidrogênios Coloco seis águas Seis vezes dois Doze Entendeu? O oxigênio já ficou certo Seis aqui Com mais oito Duas vezes quatro Oito Seis com oito Quatorze Olha desse lado Duas vezes quatro Oito Aqui com mais seis Que é três vezes dois Quatorze Quatorze de um lado Quatorze do outro Beleza? Próximo Quem que eu começo aqui? Começo com Na2SO4 Põe o número um aqui Porque essa fórmula Porque essa fórmula Tem os maiores números Embaixo Os maiores Índices Beleza? Dois sódios de um lado Dois do outro Um enxofre de um lado Um enxofre do outro Acerta o bário agora Deixo hidrogênio e oxigênio Para o fim Um bário de um lado Um bário do outro Precisa pôr o número um? Não precisa Eu estou pondo Estou dando aula Oxigênio e hidrogênio Nesse caso Já saiu certinho Dois a gás Dois a gás Oxigênio Quatro aqui Com dois seis Quatro aqui Com dois seis Mais um exemplozinho Vamos lá Nesse caso Não tem metal Então já vou começar Pelos a metais Aonde eu ponho o número um? Aqui ó É a fórmula Com os maiores Índices Dois carbonos De um lado Dois do outro Seis hidrogênios De um lado Tem que ter seis do outro Três vezes dois Acerta o oxigênio Três Duas vezes dois Quatro Com três Sete Já tem um aqui Para sete faltam seis Então coloco três Três vezes dois Seis Beleza? Bom Agora a gente vai começar Os exemplos básicos De cálculos estequiométricos Vamos lá Exemplos básicos Vamos lá Calcule a massa de CO2 Obtida na combustão Completa De quatrocentos e sessenta Gramas de etanol Meu Deus Eu não sei começar Primeira coisa Pegue os valores Que ele te deu E transforme Para número de mols Para ficar mais fácil Um mol de etanol Quarenta e seis gramas Quatrocentos e sessenta gramas Quantos mols eu tenho? Dez mols Então agora lê de novo Calcule a massa De CO2 Obtida na combustão De dez mols De etanol Então Agora eu vou fazer A reação Reação é Etanol mais O2 Dando CO2 Mais água Porque trata-se de uma reação De combustão Completa Coloca o número 1 No etanol Dois carbonos De um lado Dois do outro Por que eu pus o número 1 aqui? Fórmula com os maiores Índices Seis hidrogênios aqui Para que eu tenha Seis hidrogênios aqui Três águas Acerto oxigênios Dois vezes dois Quatro Com três Sete Já tem um aqui Faltam seis Três vezes dois Seis Beleza Então agora eu tenho a proporção Um mol de etanol Para três de oxigênio Me dando Dois mols de CO2 E três de água Bom O texto está relacionando Etanol Com CO2 Bom Um mol de etanol Fabrica Quanto de CO2? São produzidos Dois mols de CO2 Bom Eu tenho Dez mols de etanol Assim serão fabricados Quantos mols de CO2? Vinte Beleza Voltando ao exercício Quatrocentos e sessenta gramas De etanol São dez mols Dez mols Fabricam Vinte mols de CO2 Certo? Então Se um mol de CO2 Quarenta e quatro gramas Vinte mols de CO2 Quantos gramas eu tenho? Oitocentos e oitenta Aí ó Achei a massa de CO2 Viu? Fica mais fácil Mexer com mols Vamos mais um exemplo Calcule o número de mols De CO2 Necessários Para produzir Setenta e dois gramas De água Na combustão de H2 Tá O que eu faço primeiro? Transformo isso Para número de mols Um mol de água Dezoito gramas Setenta e dois gramas De água Quatro mols Lê de novo agora Calcule o número de mols De CO2 Necessários Para produzir Quatro mols De água Aí fica fácil Eu faço a reação H2 mais O2 Mais água Bom Vou ter que pôr o número 1 Na fórmula de maior índice 2, 2 e 2 Tudo igual Põe o número 1 Na água Porque é a fórmula Que tem maior quantidade De átomos Então vamos lá Dois hidrogênios Dois hidrogênios Beleza Um oxigênio Põe o meio aqui Meio vezes 2, 1 Ficou quebrado Ficou fração Multiplico por 2 Bom 2 vezes 1 2 2 vezes meio 1 1 vezes 2 Então eu tenho a proporção 2 mols de H2 Para 1 mol de O2 Dando 2 mols de água Tá O texto está relacionando O2 com água O que o texto perguntou Para eu formar 4 mols de água Quanto de O2 eu preciso? A proporção da reação Me mostra Para cada 1 de O2 Eu tenho 2 águas Fechou 4 mols de água Eu preciso de quantos mols de oxigênio? 2 mols de oxigênio Certinho? Vamos para o último exemplo? Então vamos Calcule o volume de CO2 Na CNTP Obtido na decomposição De 400 gramas de calcário Segundo a equação abaixo E ele te dá a equação balanceada Vocês viram? Quando te dá a equação balanceada É maravilhoso Já te poupa um trabalhão Bom Qual é o pulo do gato? Transformar para número de mols 1 mol de calcário 100 gramas 400 gramas 4 mols de calcário Lê de novo isso Calcule o volume de CO2 Na CNTP Obtido na decomposição De 4 mols de calcário Pela reação Eu sei que 1 mol de calcário Está para 1 mol de calvirgem CaO Para 1 mol de CO2 O texto relaciona CaCO3 com CO2 Quantos mols de calcário eu tenho Que eu fiz a conta Que era 400 gramas 4 mols 4 mols Eu vou ter quanto de CO2? 4 mols de CO2 Ele pediu o volume Na CNTP 1 mol de qualquer gás Na CNTP 22,4 Se eu tenho 4 mols de CO2 Qual é o volume de CO2 Na CNTP então? 89,6 litros Certinho? Obrigado gente Espero que vocês tenham entendido Beleza? Beijão Tchau Tchau